Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Insatia Hoje com o terceiro vídeo da nossa série maneirona, desse joguinho de minhocas comilonas Seguinte, estou aqui jogando e já estou na fase 7 Bora dar um play, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Também não se esqueça que o link do jogo está na descrição, bora dar um play e bora jogar Infância, bora lá Pelo jeito eu tenho que eliminar 9 minhocas Tá certo velho, todo mundo é pequenininho, será? Ah não, tem um maiorzinho Eliminei uma, então é isso, eu preciso eliminar 9 minhoquinhas Vai lá velho Eu estou muito pequenininho ainda, eu tenho que ir atrás das menores, senão eu estou lascado Calma Pula Elimina, 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 boa Vamos comendo Devora, devora Beleza, até agora eu eliminei apenas uma minhoca Que bom que são minhocas pretas e essas minhocas pretas só atacam se você passar muito perto dela Ou se elas verem você atacando elas igual agora Cara Eu não posso deixar as minhocas verem eu atacando elas Se não, elas vêm tentando me eliminar Começa a ficar pequenininha, ela nem tentou e eu vou vir pra cima e eliminar ela, boa Esta grandona Pulei Mais um pouquinho Eliminei Eliminei, boa demais, três minhocas eliminadas Mano, esse pulo ajuda muito Então porque ele faz a minha boca ficar gigantesca e nisso eu consigo eliminar uma minhoca maior que eu, igual eu fiz agora velho Não sei se ela estava maior que eu, mas ela estava muito gigantona Come, come, beleza, cinco minhocas eliminadas Vamos pular e eliminar, boa demais, seis minhocas eliminadas Tá, elas estão ali embaixo, tem uma pequenininha, duas pequenininhas e uma médiona Vamos atrás da médiona Essa daqui, né Foi Foi e eliminou, boa Oito, falta só mais uma minhoca Que vai ser essa daqui e finalizamos mais uma fase A fase sete Beleza, bora para a fase oito Bem, é temporada de caça aos vermes Legal Para ajudar, vermes verdes são inofensivos Vermes negros são perigosos só para o que estiver entre eles e sua comida Os vermes vermelhos são agressivos e comem principalmente outros vermes Os verdes são de boa, os pretos são perigosos e os vermelhos são muito perigosos Bora lá Dominação Vamos devorar todos os vermes porque eu sou um verme vermelho Nossa, velho Tá, então como disse no jogo, os vermes pretos só eliminam quem estiver perto da comida Tá bom Come aqui Tá, os verdes são de boa, né Pelo jeito os verdes não eliminam ninguém Só se eliminam, eu acho que se você passar na frente deles e eles tiverem com a boca aberta Elimina, elimina Peraí Pega aqui Agora eu vou tentar pular em cima dele Quase, velho Calma Nossa Caraca, velho Caraca, velho O verme preto quase me eliminou Calma aí, muita calma, velho Caraca, velho Mas esses... Nossa, velho Foi eliminado Caraca, velho Derrota Não, vamos voltar Vamos voltar Atentos no jogo Vamos lá Tá, não fique na frente da comida Dos vermes Nossa Mano, não é tão fácil essa fase Calma aí, galera Tô na frente desses vermes pretos E, mano Eles são bravos, cara Os caras são difíceis Tá, vamos comer Deixa eu ver Consegui pegar Não, cara Sai da frente da minha comida Calma aí Toma muito cuidado com esses vermes Beleza Come aqui Nossa Elimina Boa Tá, consegui eliminar Dois vermes já Cara Vamos eliminar Os vermes verdes mesmo Porque Tá difícil Eliminar esses vermes pretos Cara São muito fortes Aqui Vem Pulou Errei a mira Eliminei Boa Eliminei Três Caraca Eu queria ir atrás desse preto aqui Caraca Ele tá morrendo muito Pegou Pegou Sai daqui, cara Eliminei quatro vermes Eliminados Só que ele conseguiu Pegar metade Do meu corpo Tá Quatro vermes Eliminados Cinco vermes Eliminados Seis vermes Eliminados Agora vai Que medo Desse joguinho Eu achei que eu nunca ia conseguir terminar essa fase Eliminei Oito vermes Vitória Maneirona Bora lá Para a próxima fase Sem mais violência Vamos começar A corrida Qualquer um Em primeiro Após as duas voltas Ganha Uma volta Consiste nos cinco Checkpoints Que são ativados Um por um A propósito Quanto mais longo o vermes Mais rápido ele desliza Eu espero que você fique Pelo menos Em segundo lugar Em seus lugares Preparar Valendo Nossa Olha o que Ó Tá beleza Não dá para Comer Os amiguinhos Nossa Velho Não dá para eliminar Eu achei que ia dar para pegar a rabinha dos meus inimigos Mas não dá Fora aqui Cara Velho Mas como que eu fico grande Cara Acho que eu estou em primeiro lugar Primeiro lugar Boa demais Olha os bichinhos aqui Mas não dá para comer eles Uma até aqui embaixo Estou em primeiro lugar Pegou Beleza Vamos completando A primeira volta Bora lá Completei Não Era a segunda já Não Beleza Vitória Nem sei quantas voltas que eu dei Eu acho que só foi uma Mas acabou Vitória Caldas Para um experimento desumano Nós precisamos de um monte de caldas Só não mate ninguém Caraca Cara Que fase difícil Não é tão fácil Porque essas pretas aqui Geralmente elas não atacam E aqui elas estão atacando Beleza Peguei 16 caldas Só com essa amiguinha aqui Sai daqui Mano Por que ela está me atacando Só não posso Eliminar ela Beleza Deixa ela bem pequenininha Essa muito pequenininha também Talvez eu possa pegar Uma rabetinha dela Eliminei Não pode eliminar Seu besta Mano Vou longe nessa fase Velho Só não Elimina ela Boa demais Peguei 13 caldas Já Caraca Velho Está difícil Pulou E pegou um monte Beleza Vira rápido Boa 27 33 Será que agora vai? 38 Acho que eu vou conseguir Só com isso daqui 40 caldas Vitória Quase fui eliminada Ali no final Vitória Velho Bora para a última fase Grandes notícias Nós aprendemos Como controlar O processo De colocar Os ovos Só mais uma coisa O que fazer com Não me devore neta Para colocar um ovo O verme precisa crescer Um pouco Comece Beleza Tá então Tá daqui Então eu preciso Comer As outras minhocas Para crescer um pouco E botar um ovo Tá certo Vamos botar ovos Nossa Velho Caraca Calma aí velho Deixa eu ir atrás Dessa minhoca verde O som do tamanho Dessa gigante Calma aí Meu Deus Cara Tá preciso comer Mais metade Do que eu comi Para conseguir Botar um ovo Come os grelinhos Enquanto isso Mais um pouquinho Já E eu consigo Botar um ovo Botei um ovo Botei um ovo Vamos esperar Beleza Eu tenho que esperar Para sair O meu ovo Caraca 75% 84% Vou fugindo Não posso morrer Não posso morrer Essa hora que Caraca Foi Consegui Tá Feliz aniversário Beleza Nasci Nasci Da minha minhoca Galinha Que legal Mais uma vez Eu preciso sobreviver Mais uma vez Vou botar mais um ovo Caraca Galera Então é o seguinte Vamos aproveitar Que nós temos aqui Uma minhoca galinha Para a gente falar A nossa palavra secreta Então se você assistiu O vídeo até aqui Comente aí embaixo Nos comentários Minhoca galinha Para eu saber Que vocês assistiram O vídeo até aqui E eu vou responder Todas as perguntas Que vocês deixarem Mas eu tenho que ficar Losto das minhocas vermelhas Come Caraca Elimina Elimina Olha que legal Vai 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 Eu esqueço De usar a câmera lenta Velho Botou um ovo Amiguinha Eu vou comer o ovo dela Não dá para comer Mais um pouquinho Mano Se vim Uma minhoca Vermelha Vermelha Eu estou lascado Consegui Vou conseguir Botei um ovo É só nascer E eu consegui Ficar longe Da minhoca vermelha 70% Vamos fugindo 83% 83% 92% E Eu vou vencer Venci Vitória Desta fase Maneirona Da minhoca Galinha Mano Que fase que é essa daqui Deixa eu só ver Que fase que é essa Fase 12 Vamos ficando Por aqui Comecei esse vídeo Na fase 7 Agora chegamos Até a fase 12 No próximo vídeo Eu termino E zero Esse joguinho Maneiro Seguinte Muito obrigado Por assistirem Se inscrevam no canal Deixem o like Me sigam nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Tchau